Auditório lotado, com prefeitos, deputados, vereadores, lideranças políticas de vários partidos, magistrados e familiares do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Kleber Eulalho. Posse prestigiada pelo governador do Estado, que fez saudação ao novo membro da Corte de Contas do Piauí. E o atual presidente, Luciano Nunes, lembrou a importância de Kleber Eulalho agora no TCE. O Kleber traz para cá sensatez, experiência, vivência, equilíbrio, porque ele é um homem que já passou por várias situações, de prefeito a governador, passando pela presidência da Assembleia, por várias secretarias, então ele é um homem que já vivenciou inúmeras, centenas de situações, algumas favoradas, outras adversas, e isso saiu bem em todas elas. Uma situação curiosa envolve o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Até ontem, como prefeito de Picos, Kleber Eulalho era fiscalizado. A partir de hoje, como conselheiro do TCE, passa a ser fiscal das contas públicas. Mas o novo conselheiro já sabe como conviver com a nova situação. Eu vou trazer para cá exatamente essa experiência de alguém que esteve lá, do ponto de vista de prefeito, alguém que sabe das dificuldades que os prefeitos enfrentam, mas que nem por isso vou deixar de exigir que a legislação seja cumprida. Kleber Eulalho só promete silêncio a partir de agora na política. Agora sim, não posso mais participar de política, vou desenvolver meu trabalho aqui no Tribunal de Contas, que entendo também que as prestações de contas, as discussões, devem se restringir ao âmbito do tribunal. Obrigado.